Abertura A трicISE Ó Jorge O Evangelho A amizade continua Nem tem um estado Mas o amor ainda existe A galera jinchera Só tem a agradecer esse encontro maravilhoso Ei já, o que você tem a falar? Eu quero agradecer o Robertinho o Garcia que inventou o primeiro encontro e inventou isso para a gente sempre se encontrar aqui no Rio de Janeiro e não tem coisa melhor do que esse encontro nosso espero que esse encontro no ano que vem esteja de novo em pé e nós estejamos todos aqui novamente amostrado amostrado